Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Gurizada acabou de sair a primeira atualização massiva aqui da temporada 3, a versão 25.10, né? Vou estar comentando novidades e vazamentos com vocês. Pra começar, eu quero falar de duas novas perks que foram vazadas e podem estar chegando hoje mesmo. Uma delas é essa aí que se chama Mudwater, que basicamente você regenera vida e escudo quando você está coberto de lama, né? Vocês estão ligados que a lama chegou aqui nessa temporada, né? Que ela ajuda na movimentação ali pra você deslizar e tudo mais, né? Em diferentes relevos e ambientes. Tipo, não é uma parada extremamente útil, mas com esse combo acho que pode ficar bem interessante, né? Então, né? Fique esperto. E a outra perk é essa aqui chamada SMG Extended Mag, que basicamente você aumenta o tamanho do pente da sua SMG, né? Da SMG que você usa na sua mochila, no caso, na partida. Não diz exatamente quantas balas você aumenta, mas, né? Se você usa bastante SMG, tem uma porca interessante chegando também. E, bom, né? Outra parada que eu quero mostrar, obviamente, são os estilos de super níveis, né? Que já é previsto, né? Que vão ser vazados e tudo. Vocês estão vendo na tela, então, todos os estilos, certo? São três, né? Como de costume, toda temporada. E cinco skins do passe estarão recebendo, né? Que são elas. A Mariposa, a Rita, o Lorenzo, o Relique e também o Tales. Então, basicamente, o Optimus Prime e a Era, né? Não vão estar recebendo. Eu comentei ontem, né? Que seria bem legal se o Optimus recebesse. Eu sabia, né? Que era quase improvável, porque é uma skin de parceria. A Epic Games quase, geralmente, não coloca, né? Estilo super nível pra skin de parceria, né? Pra não mudar, ali, o personagem e tudo. Mas, não sei. Acho que seria legal, tá ligado? No Optimus Prime, acho que num robô ia ficar interessante. Mas, né? Mesmo assim, tá aí, então, as cinco skins criadas pela Epic, vou dizer, né? Que vão estar recebendo essas variantes. A gente pode ver que o primeiro estilo, ele é mais predominante da cor vermelha. O segundo, ele é colorido e o terceiro, ele é meio que azul, né? Vocês estão vendo agora na tela, vou colocar como exemplo o Tales. Olhem só o primeiro estilo que a gente libera dele, né? Todo vermelhão, de fato, né? Com alguns detalhes em neon. Achei isso muito legal, muito bonito. O segundo estilo, ó. Todo coloridão. Muito legal também. Se não me engano, já tem um estilo parecido em alguma temporada, né? E a gente pode ver que também tem detalhes em neon. Pra mim, isso fez toda a diferença. E o estilo azul, né? Que vai ser o último que a gente libera, né? Predominante azul. A gente pode ver que no Tales, no caso, né? Tem bastante detalhes em dourado também, né? Mas, né? Tipo, dá pra ver que tem essa ênfase na cor azul também. Então tá aí, né? Se você gosta de sempre chegar no nível 200 em toda temporada. Pegar os estilos super nível, né? Comente aí o que você achou dos estilos dessa temporada. Que é uma coisa que o pessoal já vem comentando há um tempo, né? Eu falei que a Epic Games deu até uma melhorada nas últimas temporadas. Deu um... Fez um trabalhinho melhor, tá ligado? Nos estilos super nível. Eu acho que o dessa temporada ficou até que interessante. Eu achei o estilo vermelho primeiro que a gente libera muito bonito. Isso me fez até pensar em chegar no nível 200 nessa temporada aqui, quem sabe? E olhem só, rapaziada. Outra coisa bem interessante é com relação ao novo item mítico chegando, tá? O Firemonkey comentou que o novo boss, o novo chefe, vai ser o relíquio que ele vai ficar no meio da selva, né? Do bioma que chegou aqui na temporada. Ele vai ficar caminhando no meio da selva. E a gente, derrotando ele, consegue esse item mítico, né? Que é basicamente ali que a gente coloca nas mãos. E esse item mítico vai ter um relógio que a gente vai poder usar, né? Num determinado tempo. E, manos, vocês vão ver a gameplay agora do item mítico vazado. E é como se fosse o item do Predador. Enfim, conferem só. E aí E aí Como deu pra ver, esse tempo que a gente vai poder usar o item é de aproximadamente 30 segundos O que é bastante coisa na minha opinião, tá ligado? 30 segundos invisível é tempo sim Só que lembrando que você não pode usar nenhum tipo de arma quando você tá invisível, né? Muita gente já vê comentando, ah, vai ser apelão e tudo mais Eu não sei se vai ser tão apelão assim, tá ligado? Porque a gente não vai poder usar arma, né? Se você puxar uma arma, por exemplo, você volta a ficar invisível Claro, né? Que é muito bom pra você chegar perto de um oponente e depois eliminar ele Só que lembrando que a Epic Games colocou de volta, né? O peixe termal, que usando a visão térmica, né? Você consegue ver oponentes invisíveis Então vai ser um belo counter, tá ligado? Porque se o cara tá invisível, ele não pode usar nenhum tipo de arma Você usa, né? O peixe, você vê ele Você simplesmente mata, né? Muito tranquilo E também, né? Vai voltar aí um rifle Voltar não, né? Vai ser lançado um rifle com uma mira termal Que também, né? Você vai poder counterar esse tipo de item mítico, tá ligado? Mas enfim, é somente um item mítico que você encontra na partida Então só vai ter um jogador, né? Usando aí na partida Por isso, né? Que acho que a galera não vai sofrer tanto assim É basicamente o item do Predador mesmo, né? Que também era o item mítico, aí lançado lá no capítulo 2 Mas enfim, outra coisa que eu separei aqui Tem relação, né? Com os itens vazados Olhem só que interessante, mano Nenhuma skin até agora foi vazada Muito estranho mesmo, né? Foi vazado esse envelopamento chamado Sand Surf A gente pode ver que é um envelopamento raro Vai chegar na loja de itens Esse spray vai ser uma recompensa de graça, tá? De acordo com vazamentos Coral Comando, que mostra ali o peixoto Tipo, é uma recompensa de graça Não sei quando que vai chegar Se vai ser no evento de verão ou algo do tipo E também foi vazado dois gestos Que vocês conferem agora Esse segundo gesto Achei bem legal, mas tipo Achei muito estranho mesmo, né, que nenhuma skin Foi vazada e tipo poucos itens Eu não sei se foi erro aí dos vazamentos Até agora não foi vazado tudo Mas enfim, né, se tiver mais vazamento Claro, ao longo do dia, eu vou estar mostrando pra vocês Acredito que vai ter, porque como foi atualização Massiva, né, acho que a Epic Games colocou Skins nos arquivos e tudo Só ainda não foi vazado Mas enfim, mano, outra coisa importante É que vai estar chegando uma recompensa Com a Nike, tá, assim como não teve skin Vazada, que eu acabei de falar, nenhum item da Nike Foi vazado, mas o Firemonkey, né, comentou Que vai ter um presente que a gente vai receber Que tem relação com essa parceria A gente pode ver que a mensagem vai dizer Obrigado por participar Você ganhou isso, né, e a gente não sabe Se isso, né, qual recompensa vai ser Mas, né, então Essa parceria com a Nike vai estar chegando hoje Vai estar acontecendo, talvez, né, vai ter Relação com o mapa, no criativo Vai ter só uma recompensa ali, nada demais Mas vai ter uma recompensa de graça Não foi vazada qual é, né, mas enfim Só alertando vocês que isso vai estar Acontecendo sim no jogo, né, muita gente ficou na dúvida O que vai chegar com relação a Nike Mas vai ter uma recompensa pelo menos E pra finalizar, só mostrando então O novo estilo da Bombardeira Praiana Que todo mundo vai estar recebendo Porque tem essa skin na conta, né, hoje mesmo Quando o servidor ficar online Então se você tem a skin, né, já pode ficar feliz Com esse novo estilo Aí com tatuagem e tudo mais Este bem bonito, né, uma skin com temática de verão Então pode ser que outras skins de verão recebam Estilos aí também E como ela recebeu, né, nova variante Todo mundo sabe, então ela vai estar voltando em breve Na loja pra você poder comprar na sua conta Beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito Comenta aí o que você achou das perks que vão chegar Dos estilos super nível Do item mítico também aí De ficar invisível Que é uma parada que a galera Já meio que sempre comenta, né, se vai ser apelão ou não Eu não sei se vai ser apelão assim, né Porque é só um item mítico no jogo, né Mas enfim, pode comentar O que você acha aí do assunto também E fique ligado, né, que claro, vai ter uma recompensa grátis da Nike Aí chegando em breve Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui!